A Rosa e Eu, canção pelo Mário, música do maestro Artur Camilo, para a casa Edson, Rio de Janeiro. Hoje é espálida e é infeliz, acaso te atraiçoaram, como fizeram a mim? Minhas esperanças mataram, e eu suspiro triste a ti. Pobre Rosa deslorada, já bendita, quase morta, Nem mais pode alvorada, curar a dor que se curta. Eu também desfaleço, sob o peso da tristeza. Aleixo, já não mereço, não damos a natureza. Amanhã serão dispersas, ou as pétalas queridas, E no esquecimento imersas, ficarão pobres sentidas. O mesmo farão comigo, a tua sorte é igual. Morra, também eu te digo, adeus, adeus, adeus. Morra, também eu te digo, adeus, adeus, adeus. Morra, também eu te digo, adeus. Tchau.